Oi oi gente, bom, essa é a primeira vez eu acho que eu trago pro canal uma DIY Bom, muitas pessoas me pedem, mas eu sou muito ruim com DIY, tipo, muito ruim mesmo, tudo que envolva Faça você mesmo, sem ser alguma coisa que eu tenho que criar com uma saia que é fácil Acaba se tornando um grande apesilho pra mim Mas enfim, eu achei na internet uma DIY muito legal, muito fácil de fazer Que é como você transformar a sua calça jeans em uma jardineira E aí eu pensei, hum, por que não, na verdade? Então eu trouxe pro canal e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Eu fico com muito amor e carinho, óbvio que não saiu perfeita Mas eu não fiz a primeira vez, na verdade, então é isso E já peço agora, quem gostar, não esquece de dar um curtir aqui no canal E é isso, vamos ver Você vai precisar de uma calça jeans Fita métrica, tesoura, botão e um giz para tecido Ou qualquer coisa pra você embarcar o tecido Feito isso, você vai esticar a sua calça na mesa Eu já havia marcado o meu shorts mais ou menos no tamanho Aí eu deixei uma barrinha maior pra eu poder fazer a viradinha E também uma margem de costura Mas então, feito isso, é só você cortar E ele vai ficar assim Agora a gente vai pegar essa parte e vai deixar ela de lado E vai pegar as pernas da calça que a gente acabou de cortar Porque a gente vai usar essas pernas pra fazer a nossa parte em cima do macacão Então você vai pegar a costurinha dela e você vai cortar bem rente E pra deixar uma no meio Então isso, ela vai ficar assim E aí você vai medir junto com a sua calça Pra você ver se você precisar cortar a lateral ou não E aí eu já medi ela pra deixar ela bem no meinho E aí eu comecei a colocar os alfinetes pelo meio Pra eu saber exatamente qual é o meio dela Pra ficar um macacão mesmo Parte de cima com parte de baixo Metade com metade E ela vai ficar certinha Aí depois disso de colocar os alfinetes Eu vesti ela no corpo e marquei com o giz de tecilho Até onde eu queria mais ou menos no meu corpo Depois de ter cortado Eu coloquei ela de novo E já fiz uma espécie de triângulo na lateral Pra retirar e ela poder ficar mais cara Depois disso eu passei na máquina Todas as laterais fazendo essa dobrinha Que é só você dobrar duas vezes o tecilho e passar Pra não correr o risco de desfiar Nem nada do tipo Feito isso ela vai ficar assim Aí assim é como ela ficou no geral E aí você vai começar a colocar os botões Eu peguei quatro botões E vou colocar dois de cada lado Eu digo pra você fazer isso Pra ele não ficar prendendo Depois na hora de sair Olha uma coisa que presta atenção na imagem É que eu vou colocar o botão Só na primeira parte Eu não vou colocar nas duas partes Pra não ficar sem Depois disso você arruma a sua máquina Ou você pode fazer a mão também Não sei Pra você fazer o caseado Eu acho que é assim que se chama Que é pra onde o botão vai passar E aí você pega aquela parte Que você acabou de cortar Bonitinha E você coloca E pra desfazer É só você cortar no meio Eu corto com a própria tesoura Mas quem tiver Aquilo que desfaz Costura que eu não lembro o nome Pode usar É só fazer uma costura Vai e volta Bem tranquila Bem rapidinha Não tem problema Aí você fez quatro Depois dessa parte Você vai pegar o resto Que sobrou ainda Das pernas E aí você vai dobrar ela no meio E passar uma costurinha E depois virar ela do avesso Aí você mede ela Pra você ver como que tá no seu corpo Bom A minha ficou um pouquinho pequena E depois eu só costurei Uma parte na outra Que vocês vão ver no final Bom Vamos ver como ficou Bom Esse foi o resultado Como vocês puderam ver Eu fiz um pouco de trabalhada Mas enfim Eu coloquei esses botões Na frente Porque A minha calça Já tava um pouquinho agarrada Aqui Na hora de abrir O zíper Então eu achei melhor Colocar botão Que aí eu tiro E coloco E na hora de ir no banheiro Tiro novamente Porque se eu costurasse Ela não ia abrir direito Ia ficar Então eu preferi colocar Esses botões Mas isso fica a seu critério No meu caso Foi muito bom Eu não gostei muito Como que ficou aqui As As faixas Mas eu vou mudar com o tempo Mas por enquanto Tá ótimo A minha ficou um pouco pequena Então eu tive que passar a costura De novo E meio que Colar uma parte Na outra Mas tirando isso Ficou muito bom E é isso Espero que vocês tenham gostado Já pedi as outras de novo No site Dá um curtir E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda E é isso Se prepare que vai ter mais DIY E eu espero muito Que na próxima Seja realmente muito bom Mas é isso Por hoje é só Beijo Tchau, tchau